MÁRX E me segue lá no Instagram Arroba Freitas EFF, beleza? Tamo junto, é nóis Um beijo Fique com o vídeo Sem mais enrolações E fui! Tem caravina que tem Trocação Peguei um Ah, fuzil de tratamento Já aproveitei já Que sai ali, cara Que eu vou tomar dano Moragem Aí o Dilda Você vai morrer nessa granada Ou se eu voltar Vai morrer na mina Relaxa Eu tô montando muito Essa estratégia Ah, Freitas Morri, já Cadê ela, mano? Passa a cal Puxa Tá aqui É o Freitone, né, vida? Vapo no vapo do malvadão Só caiu eles aqui, né? Tá ligado, né, Jôzinho? Depende de mim, Jô Tu não morre nunca, mano Me dá uma fuzil usada, hein? Fuzil é mal bosta, né? Ninguém usa isso É, mas eu sou agora Mas, tipo Nunca aqui no meio de uma partida Eu ia pensar em fazer isso Tem gente que usa nos cantos É? Uhum Tem um que fica com esse fuzil aí Ah, querendo ou não é bom, né, mano? É, dá pra fazer uma estratégia bacana, pô É, porque você joga de De MP5 com o item e esse fuzil É, muito bom essa lenda Bora pra hangar? Eu pensei que tem um item com 4x Ele tem mira padrão, né, o fuzil? No seu amigo Tem, mira padrão, velho Ele cola e cura Ele cola e cura Se tem mira padrão É o que ele faz, né? É, cola e cura Cai Coração S2 Bora pra observatório Mano, tem que pegar o itemzinho de capa, hein, velho Esqueci de novo Tinha aí em clock? Mas tá aí, mano Toda caixa tem, mano Mas é difícil achar a caixa, né? Ó, trocação aqui, ó Ué, área azul, nem vi Ué, área azul Ué, área azul Cuidado com as carnaval e oito Já tem uma aqui em cima Vagabundo Vou segurar o dedo nele Só de raiva, mano Fica usando carnaval e oito, boteco, velho Ai, misericórdia É, não tem mira padrão aqui, né, boteco? Ele tentando puxar na loja Caralho, tô ruim de SVD, velho Me dá uma arma, hein Tem gelo ali em cima Tem gelo ali embaixo Vamos descer, vamos descer Vamos lá, vamos lá Segue, jogo Vamos Deixa eu mandar um vamos Bora junto Não, é bora junto, cara E bora junto aqui É vamos Entendeu? Vamos é no plural, ou seja É pra ir junto Então já faz a função Vou dar uma pimbada nessa menina aqui Ai, ela travou, cara Caralho, protegida por Deus, mano Ela travou no nada ali Opa Ah, mentira Caô, 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 caô Caô que isso foi peitado Sim Para, pocaína K3 aqui Para de ser bocó, cara Fica marcando à toa Na hora que tu marcar Eu não vou levar a sério Bora Não segue a caô Não, segue sim, segue sim Tem alguém aí? Desse lado? Tem aqui, tem aqui na direita Aqui Em cima do Aqui Inimigo à vista Marquei certinho Ajudou muito, hein Deu uma pimbada em um Deu uma pimbada no outro Dei nada Satisfa, dog Toma ali Nossa Nossa, joguei muito, Jô Eu joguei E aí, beleza? Joguei muito E aí Beleza? Eu peguei um cover ali Dei uma estreifada agachada, Jô Você não tá ligado na artimanha do moleque brasileiro Naquele pilque O cara deixou até like, Jôzinho Tá também Vamos pro cemitério Ô, Calica Ai, Calica Cai com o mobile muito bom Tô muito full de loot E não matei ninguém Você não precisa matar ninguém, Jô Jogando com freitones Você só acompanha o ritmo Acompanhe Acompanhe o ritmo Eu vou pular daqui Porque eu tô com muito Vai com muito o que? Eu tô com Eu tô com o urso feminino, né Mano, pensei que eu tava com o masculino Por isso que você tá fazendo esse barulhinho de mulher De loli O urso feminino é mais magrinho É Nossa, eu tô com 11 kits aqui Tem ninguém aqui não, né A caixinha, a caixinha Pegar o utensílio de capa O item mais roubado do jogo Por favor, venha Por favor, venha Por favor, venha Venha, venha, venha Vai vir, cara Ih, veio Sempre vem, né É difícil Vou lá em Bima pegar Se vai pra Bima Eu vou pra Chip Eu vou ver se tem alguém Não, não, você vai vir comigo Não, não, não O que, rapaz? Que moral que tu tem? Ah, comprou jogo? Nada Eu sou o Jonathan da nova geração Tem ninguém aqui não, QSL Nem lutearam aqui QSL, vem pra cá, cara QSL, Steve Manda o malvadão Ih, desconectou a palhaçada Começou Eu nem me mexi direito, velho Eu nem tô em trocação Negócio desconectou As ideias Vem pra cá A gente tá que feitão do caralho Cara, que isso Cadê o respeito? Um gelinho aqui Vou pegar esse gelo Não, vou pegar assim Senão o chat vai ficar doido, mano Se eu não pego esse gelo Por mais que eu tenha 11 Para de falar abobrinha aí, cara Parecendo os caras Na mensagem de voz, mano Fala nada com nada Canta da música, cara Tem a ver, que tem a ver, mano É do CD Do CD da Galinha Pitadinha Vol. 2 Eu vi ano prézinho Galinha Pitadinha do mal Vem, cara, vem, mano Eu tô indo, eu tô indo QSL, Steve QSL Jô, você tem PC, Jô? Não Queria começar a jogar GTRP com o brother, mano Mas eu tenho Mas o PS4 não dá, né? Pra jogar Não Não sei Eu acho que não Foda Não dá não Que é RP, né? Uau Achei que fosse Devil May Cry Mas o PS4 é Ai, que susto, mano Engara aí Ele vai ser eu vou botar Ele vai ser eu vou botar Toma O cara correndo, tadinho Pobre jogador Só beijou, só beijou Bora jogar jogo Tem muito vivo Ele tava salvando Acho que ele tava salvando, tadinho Caralho, Jão Ô, tu dá outro buiá Sem kill, mano Jão, Jão é tu Tu tá sem kill? Eu tô com 7 Tô, mano Por isso que eu tô falando, mano Mas tu não mata os caras Eu posso fazer o que, cara? Eu dei capa, cara Eu dei capa Se eu morresse, tudo bem Cara, se você deu capa Você não matou, entendeu? Eu dei capa e matei, ué A diferença é essa entre nós E daí? Pega uma SVD também Pega a cataparina Fala pra ele, Erika Erika, me defende Erika, me defende Erika, me defende A Erika tá dormindo Dormiu em calco Não, ela tá cuidando do rinoceronte da Ela ficou brava, mano Ela ficou brava que eu falei isso Ela é sentimental, né É que iranha Tem drone, Jô? Tem muita moeda, mano Comprar drone Tem muita moeda Eu tenho 400 Olha o cara que é Aqui, ó Na esquerda Aqui, ó Modo rock Modo rock Deu bem Agora eu peguei O bago do capa Cadê o cara? Morto Oxi, cadê o meu itemzinho de cura? Eu tava com o de cura Ué Cadê o cara? Morreu? Já matou? Da árvore morreu Eu achar o amigo dele Fala pra ele Malvadão, malvadão Vapudo, vapudo, malvadão E ela faz Faz carão Que tesão Pega o gelo aí, mano O amigo dele deve estar por aqui. Se eu tivesse um dronezinho... A menos 50 vindo do gás. Pega, pega, pega os caras. Ih, ele está subindo. Ele vai camperar no God. Próxima parada é a casa do God. Próxima parada é a casa do God. Cuidado, vai de boca ou não. É um solo, é um solo. Vou fazer reg light nele. Ele vai sair aqui. Não saiu. Puxa sozinho não, Boteco. Não, não, né? Ele pôs o cara ruim, mano. Ó, desmerecendo um amigo aí, ó. Sem desumildade, sim. Então, nós pula atrás dele. Eita bagaceira, cadê? Bela Moco, Bela Moco. Aqui ou é minha, aqui ou é minha? Oxe, tem outro, tem outro. Derrubei. Tem que ter... Boteco, ó. Ó, ó, ó. Tem outro, tem outro, tem outro. Cadê, cadê? Malvadão, malvadão. Não, malvadão. Vá para o do malvadão. Ele está aqui na janela. Ele vai correr, velho. Ai! Aqui, ó. Oxe. Puxa nele, Jô. Eu sou mais tu, mano. Tu é bom, tu é bom. Tu é pro play. Amove, pega na move do Jô. Vai, Jô. Bagaça, Jô. Bagaça, Jô. Gela baixando e tudo. Vai, vai. Deu capa. É isso aí, mano. Oxe nele, Jô. É tu, mano. Tu é homem. Boa, Jô. Matou no brulho. Eu não estou desmerecendo. Só falei o nick do cara. Nubru. Nubru, mano. Nubru, mano. Ah, não. Essa daqui foi a mais, velho. Nubru. De onde esse moleque veio? Mano, tem que dar muito capa pra matar os caras, velho. Para de ser mentiroso. Tu não deu capa, cara. Pra matar com o peito, cara. É, velho. Mano, foi feito. Nubru foi foda, velho. Nubru foi triste. Meu Deus. Ó, esquerda, esquerda, esquerda. Nossa, que tiro roubado. Sai da minha frente, Jô. Puxa nele. Bota nele. Satisfa, já era. Mano, é muito doido. Você sabia que tem um negócio no jogo chamado Kit Médico que serve pra você parar e recuperar a vida? E parar de ruxar com o 5 de vida, cara? Não pode, mano. É perigoso. Dá mó preguiça, viagem. Não, mas tu morre, velho. Tu me prejudica porque eu tenho que fazer a jogada e às vezes eu não consigo. Nossa, quanto giro. Dá de tiro. Tem um só, dois só. Pega aí, pega aí. Tem lança. Comprei um lança. Vou negar com ela. Em cima da minha lança. Debolado, eu taco nela. Nós dois loucão no 12. Tu faz o movimento. E eu boto embaixo, boto cima. Boto dentro. Comprei um lança. Encaixou a música no emote. Foco, mano. Foco, mano. Tô focado, hein. Tô com 11 kills. Só matou no bru. Tô com o mesmo número, só que só menos um número. É. Ó, ó, ó. Vá pro, vá pro, vá pro. Menos 50, menino do gás. Nossa, é muito rápido. É. É uns caras de 67, velho. Decap em um. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Morri. Nossa, pulei na voadora de dois pés. Boa, jo. Matou um. Os caras dois usam bola. Mano, que vergonha. Os caras, a PM viram do lugar. Cara, para a tiração, mano. Cara, eu tô de meme, mano. Os caras é da Oscar. Gente boa, mano. Eu gosto deles. Eu gosto da guilda deles. Admiram muito. Ai, cara. Os caras... Tem quantas balas de 12? Os caras vêm no 1. Eu não tenho balas de 12, não. Os caras vêm no lugar fazendo o teste. Ela tá apelando. Os caras estavam fazendo o teste, mano. Tô brincando. Parei, 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 velho. O funcionamento. Os caras vão me denunciar. Aquele ponte lá. Como é que é? Olhou pro lado. Menos 30 pontos. Ah, tipo, o 67. Menos 30 pontos. O Brasil de bala é de 12. Ah, cara que não vem. Ó, não atirando, atirando. Não atirando só pra você pegar aqui ou não? E o cara prote... Ai, que fofinho. Que fofinho o quê, cara? Ele tava protegendo o jogo. Não, não mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. Deixa ele salvar, deixa ele salvar. Faz amizade, faz amizade. Pô, mano, achei ele... Não, mudei de ideia. Mata assim. Mata assim, pega, pega. Ruf, ruf. Eu não vou, não vou, não vou. Para, Jô. Para de ser maluco. Não atira primeiro, não. Eu sou doido, porra, lá na planta. Se você me der um capa. Ih, tem esse cara... É bom, esse cara... É bom, é bom. Tem... A deusa, manda o coração. A deusa protegendo o Pedro. Tinha a cara vindo de trás de Factory. Ela tava protegendo o Pedro. Falou. É, ela tava. Tem foco de amor. Tem drone, Jô. Por favor, venha um drone nesse drop. Não, velho, velho. Que bosta. Tinha um cara aqui em Factory, mano. Só que nós não vamos achar ele. Ele vai estar escondido. Procura ele aí, Jô. Só missão, mano. Tu tem que achar esse cara. Procura. Procura. Desconectou de novo, Boteca. Adaptador, velho. Tá cansado. Ah, Juliana. O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e dou um beijo no Jôzinho. Ah, isso, meu lado. Cara, foco, mano. Ó, a PM vindo do gás. Jogou de ela. Ah, ele não vai sair do gás, mano. Não vai daqui. Vai ser... Nossa, derrubei capa. Ah, que saco esse adaptador. Tô com raiva, mano. Tô ficando bravo já. Tô nervoso. Derrubei, Jô. Eu estou nervoso. Trocação aqui em clock. Drobei um capa. Boa, boa. Isso aí, mano. Capudinho, capudo, capudinho. Finaliza, finaliza. Não, deixa só... Finaliza o mercado aí, por favor, mano. Tô finalizando. Ah, viado, finaliza. Sério. Tô finalizando, velho. Ah, não, mano. Isso só você vai ficar... Minha burra, burra, burra. Sua burra, burra. Burra, burra, burra. Sua burra. Você é safada. Você é burra. Ela é... Você é burra, mano. Caramba, cara. Que raiva dessa menina. Eu nem conheço ela, mas eu odeio essa menina. Eu não gosto dessa guria, velho. Eu vou com a cara dela. Ih, a Erika. Sai daqui, Erika. Pô, mano. Erika, ele ia deixar salvar nem aquilo, mano. Que machista, mano. Minha é burra, velho. Ela tá salvando. Ela tá cinco minutos salvando. Ao invés de salvar. Pra eu derrubar de novo. Veja, eu preciso de kill, mano. Pode se lascar, cara. Você tá com treze kill, mano. Com três só, mano. Tá com dez. Afina de mim. Nossa, eu morri. Posso ficar, né, Escalda? Será que tá os dois, não? Não, 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 não. A Erika, parece aqueles aleatórios que ligar a calma pra deixar a TV de fundo ouvindo o rádio, o Jornal Nacional. Para de chorar, mano. Tá desesperado por kill. Meu Deus, parece que nunca matou ninguém. Para de falar da guilda dos caras, mano. Tá de troll, cara aí. Boa, boa. Amassou, amassou no trocadilho. O cara aqui, ó. Matei. Itacho. Itacho. Itacho, tirra. Sou como um corno. Nunca é nem procurado por traição. Vai tomar um pimbada, vai tomar pimbada. Prefiring. Vai correr, perigo. Eita, meu bem. Eita, meu bem. Ele abriu pra esquerda, ele é louco. Vai correr, perigo. Toma. Ah, mim. Sai daí, cara. Você não roubou essa kill, cara. Eu tô há 10 minutos dando prefire no cara pra tu chegar e dar um tiro. Cara, você tá com 13 kills, 15 kills, mano. E daí, mano, eu sou criador de conteúdo, eu tenho que fazer abate pro meu público? Mas já fez muito, mano. Ó, foi da parada, velho. Aí, eu tô lá, mano. Ah, cara, 17 kills, mano. É, peguei de mais 2. É, hoje que o mestre sai, Juzinho. É, hoje, mano. Não, deixa o like pra ela fazer só. Jogo carregado. Ei, Jogo, deixa o like. Não, que 14 likes. Tô parecendo o no Bruzeira Pelão. Tô parecendo o no Bruzeira Pelão.